É, eu comprei bastante suplemento, agora parece que tá tudo sob controle, vamos se dizer assim, não é mesmo? A gente tá tudo sob controle, as coisas tão legais, tem bastante suplemento e a gente vai conseguir derrotar bastante vampiro. Mas, eu vou precisar de muita, muita gente mesmo, vou precisar de vários vampiros pra fazer teste, vou precisar também de pessoas pra buscar suplementos, porque não é fácil encontrar essas cápsulas, essas cúpulas, esses líquidos aqui. Ai, que susto, cara, meu Deus do céu, você acabou comigo agora, fala. Eu tava escutando aí que você tava precisando de vampiro pra fazer suplementos, você tava falando? É, eu preciso pra fazer teste, pra virar tipo um ratinho de laboratório. Entendi, mas, aqui, eu vim trazer uma surpresa pra você, não sei se você vai gostar, mano. Trazer uma surpresa pra mim, relacionado a vampiro que você tava falando e morar com nós. Pera aí, Piat, eu não tô entendendo, o que que é essa roupa aí, tu? Essa aqui é um estilo novo, peguei a roupa que eu tinha na minha mala, troquei, tirei minha roupa de jogador de futebol agora. Tá guardada lá em cima, entendeu? Ah, tá, entendi. E esse soco aí na frente aí é o quê? Você vai bater nos outros que tiver na tua frente? Não, é estilo. Ah, tá, é estilo. É pra poucos. Ah, tá, tá, tudo bem, beleza. Agora, voltando pro assunto do vampiro lá que você tava falando em surpresa. Que que é isso? Vem cá, vem aqui. Fecha o uso. Eu já tô até com medo, já, já tô até com medo. Eu vou até abaixar a minha cabeça aqui, beleza? Piat, que que é isso, cara? Vidote, olha aqui, Vidote. O que você tá precisando que você me falou? Piat, vem cá, vem cá. Deixa eu te explicar uma coisa. Ainda você não tá entendendo muito bem. Fecha essa porta. Cara, ela é pele pálida. Pele branca. Pele pálida. É, bem pálida. Bem pálida. Deixa eu te explicar uma coisa, cara. Você esqueceu que aqui é eu humano, gamatina é humano e você é meio humano. Sim. O que que você tá pensando na cabeça de trazer uma vampira aqui dentro, cara? Ah, não sei. Você tá querendo matar todo mundo? Não, ela não vai matar. Ela me prometeu que eu ia matar. Ah, é a mesma coisa que o leão chegar pra tua presa aqui e falar assim, eu não vou te morder, não vou te matar não, viu? Não vou não. Confia em mim. Você não vai não. Confia, Vidote. É, aquele famoso confia, Vidote. É, confia. Vou confiar sim. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você dá o jeito de sumir com essa vampira daqui, porque se a gamatina ver isso, ela vai matar você e ela. Mas por quê? Porque não, né, cara? Você vai trazer uma vampira pra morar dentro da nossa casa. É, até que foi um pouco de sentido, mas eu achei ela legal. Ei, deixa eu falar com vocês. O que que você quer falar com nós, ô pele pálida? Pega as armas lá. Não, fica tranquila. Olha só. Deixa eu... Eu vou entrar pela parte de trás. Ó, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. O meu tente ainda não nasceu, ó. É, verdade. Ela tem relação ao tente dela, não nasceu. Não quisesse... Ela tá no... Igual eu? Mas será que o vampiro não consegue colher suas presas? Não, né? A gente precisa perguntar pra gamatina isso. Porque ela já foi vampira, deve ser... É, a gente precisa perguntar pra gamatina. Tá, mas olha, deixa eu falar pra vocês. Eu tô aqui junto com o Pinhate e ele me falou que mora com os amigos e eu queria morar junto. Por quê? Simplesmente se eu ficar aqui na rua, eu vou ser atacada pelos vampiros de verdade e você é morto. Assim como ele me falou que ele foi mordido e vocês estão ajudando ele. É, só que a gente já jogou a primeira dose do antídoto nele, ele já não tá com a pele pálida e você já tá no estado um pouco avançado. Vamos se dizer que a gente também não tem suprimentos pra transformar todo mundo em humano, sabe? Hum, entendi. É, bom você entender mesmo. Bom você entender, fala. Será que tem como? O quê? Esconder as presas? Ah, bom, é uma boa pergunta, viu Pinhate? Eu não sei se tem como esconder as presas, mas tá me parecendo que essa moça aí, ela fez isso, viu? Será que ela tá querendo enganar nós? Ah, tomar nosso sangue? Bom, eu acho que sim. Bom, vocês estão falando bobeiras. Deixa eu me juntar a vocês pelo menos uma noite e vocês vão ver que eu não sou nada disso. É, mas é uma noite é o que você precisa pra acabar com nós todos. É, parece que agora você percebeu a cagada que você fez, né Pinhate? Parece que agora você acordou pra tua vida, você falou assim, pelo amor de Deus, deixa eu ver, raciocínio terra chamando. Pinhate, voltou. É que eu lembrei como que foi tão difícil pra mim levar as mordidas, entendeu? Ah, tá, entendi. Não, mas eu vou fazer o seguinte, vem aqui, Pinhate, vem aqui, vem aqui. Eu tô com uma ideia, cara. A gente pode tentar deixar essa moça ficar aqui, mas a gente precisa deixar ela em algum lugar um pouco reservado, se você me entende. É. Porque a gente vai precisar de vampiros pra fazer testes e a gente tem uma bem na porta da nossa casa. Sim. Então... É, a gente pode montar alguma coisa aqui, olha só. É, alguma coisa aqui a gente pode montar pra ela ficar aqui e a gente fazer os testes, sabe? Agora, se ela passar uma noite e ela não nos atacar de verdade, aí talvez a gente possa contar com a ajuda dela. Sim. A gente pode combinar várias coisas com ela, de ela... Tipo, pra nós poder fazer ela virar humano de novo. É. Com acordos. Isso, com acordos, é isso que eu tô falando. Só não pode virar vampiro igual ela, só isso. É, só não pode virar vampiro. De resto, a gente pode tudo. Agora, vou falar um negócio pra você. A gente vai ter que convencer ela de que ela não vai poder sair daqui caso ela seja aceita aqui dentro da nossa casa. Porque como ela é uma vampira, ela pode destruir tudo com facilidade. Sim. Bom, vamos conversar com ela então. Vampira, a gente tem uma ideia que pode te ajudar. Tá, pode falar. Eu vou poder entrar aí? Ó, é o seguinte. Você pode morar com a gente essa noite como você prometeu, como teste. Mas, a gente precisa ter segurança. Porque basicamente somos todos humanos e você é uma vampira. É como se a gente estivesse colocando um leão no meio de um monte de zebra, entendeu? Não sei se você tá me entendendo. E aí, a gente precisa de uma única coisa. Que você aceite um acordo. A gente vai manter você em um cômodo da casa e você não pode sair de lá pelo menos essa noite, ok? Por quê? Porque eu sei que o vampiro, ele não consegue ficar mais de oito horas sem beber sangue. Então, se você conseguir ficar vinte e quatro horas, então significa que você ainda não é uma vampira, né? Porque você não vai ficar louca por sangue. Ah, entendi. Não vai querer tomar o nosso sangue. Bom, estratégia, eu aceito. Então, beleza. Então, se você aceita, então vamos chamar você aqui pra dentro da nossa casa. Vou te apresentar o cômodo que você vai ficar. Traz ela aqui, pinha. Traz ela aqui. Vamos quebrar as portas aqui pra ela não quebrar nada. Aqui, ó. Aí. Vem aqui, ó. Vem aqui. Segue eu. Vem. Isso. É. Tomara que eu não tô fazendo bobeira. Tá. E vem aqui, ó. É o seguinte, moça. A partir de agora, você vai ter que ficar aqui, olha só. Nesse canto. É. A gente vai fazer ainda uma paredezinha. Coloca ela esperando aí, ó, Pinhate. Ó. A gente vai fazer uma paredezinha aqui, que vai colocar algumas coisas pra manter você presa. E você... É o teu teste. Você vai ter que ficar vinte e quatro horas aí, sem tomar sangue e se controlando pra não atacar ninguém. Se você passar no teste de vocês, você vai ser muito bem-vindo à nossa equipe, entendeu? Ah. E vai fazer você virar humano, igual eles fizeram comigo. Estão fazendo comigo, entendeu? Tá. Gostei da ideia. É. A gente vai aplicar alguns testes em você. A gente não tem o mesmo que eu fiz na gamatina que deu certo. Por isso que o do Pinhate ainda é fase de teste, porque é outro. E o seu a gente vai ter que testar outro. Porque a gente vai precisar ter pelo menos três tipos de antídoto pra gente conseguir atender a demanda de todos os vampiros. Porque um antídoto só a gente não vai conseguir. Porque alguns vai ser imune, outros vão ser resistente. Então a gente vai precisar testar. Hum, tá bom então. Gostei da ideia. Pode fazer a parede aí na frente, que eu vou ficar quietinho aqui. Tá, vem com a Pinhate. Vamos procurar agora as coisas pra fechá-la lá. E a gente também tem que comunicar a gamatina. Porque se a gamatina chegar e ver essa vampira dentro da casa, eu acho que não vai ficar muito legal pra mim, sabe? Pra nós, né? É. Porque eu que trouxe, você que aceitou ela. É, então. Eu acho que ela vai pegar e vai jogar a gente aqui nessa piscina aqui, afogar nós dois. Mas não tem problema. Se der certo, se ela for uma vampira humana, a gente pode usar muitas coisas pro nosso projeto. Agora, se ela não for, ela pode matar tudo nós. Então, é 8 ou 80, entendeu? É tudo ou nada. Ou nós vira suco pra ela de sangue, ou dá tudo certo. É, ou ela vira nossa amiga, ou ela vira nossa inimiga. É isso, galera. Então torçam aí nos comentários pra que dê tudo certo. Tchau, tchau.